Um vídeo gravado por um policial militar mostra dois ocupantes de um mototáxi circulando sem capacete em uma comunidade do Rio de Janeiro. Um dos agentes repreende o garupa por estar segurando um pedestal de microfone. Segundo o PM, o objeto poderia ser confundido com um fuzil. Olha só que parece que ele está na mão. O vídeo que circula nas redes sociais foi gravado à noite, próximo à comunidade da Vila Vintém, na zona oeste do Rio. Nas imagens, é possível ver dois homens em uma moto sendo acompanhados por uma viatura da polícia militar. O ocupante da garupa está carregando um pedestal de microfone. O agente de segurança faz a abordagem. Olha o que está na mão aí. Olha o que ele está na mão, saindo de favela. Depois ele morre, e a culpa é de quem? Do polícia. De acordo com o PM, naquela ocasião, o tripé poderia ser confundido com um fuzil. Cara, você é louco sair com isso aí, cara. Isso não existe, cara. Você não pode sair com isso à noite, você saindo de favela, da comunidade. A polícia militar não se pronunciou sobre o episódio. Você não vai sair com o coração. Você não vai sair com o rumo ela. Vamos ver que eu já entendi no quarto dessa vez. E aí eu tenho um tempo deatorsão. Você também irá no mb Whenever eu tenho vendo, um contínuo embal性 à loco. Obrigado.